Galera, tá um conflito aqui em casa, porque hoje é domingo, tá? Exatamente meia-noite e vinte. Eu vou até olhar no celular aqui pra mostrar pra galera que eu não tô de palhaçada, tá? Eu sou um cara que eu mato a cobre e mostro o pênis. Nossa, que é tudo. Ó, pra vocês terem noção, doze graus em Jundiaí. E acabou a bateria. Doze graus em Jundiaí, tá? Meia-noite e vinte. Ela quer que eu tome banho pra dormir. Garota, na Europa... Deixa eu falar. Na Europa. Que mané porra de Europa? Na Europa, os franceses na época do frio, que é quase o ano inteiro, não tomam banho três ou quatro dias. Eles são um porco. Europeu, se você que tá escutando um vídeo aí, eles são um porco. É, eu acho que eu inventei isso, que não é verdade, mas... Eu vou tomar... eu vou pra cama. João Paulo... Não, eu vou me banhar. João, beleza. Não, beleza. Vai lá. E aí, Torres, o que você acha disso? Você vai decidir. Tá perdendo? Tá. Ô, louco, que foi que eu deu mal, mano. Esse cachorro é gente, mano. Vai se fuder, cara. Tá fedendo? Tá. Levantou a mãozinha. Não fui eu. Tá fedendo? Tá, tô ligado. Não fui eu. Sai, Jundia, cabelinho. Vai, ó, deixa eu falar. Não, depois dessa do Pag, eu vou tomar um banho, né, morando. Esse cachorro é de banho. Olha, galera. Eu juro que eu não ia tomar banho. Mas depois dessa tirada que o Torres não me deu... Levantando a patinha, sinalizando que eu estava fedendo. Ah, agora fala sério aí, mano. Não tem mó galera que fica sem tomar banho no frio aí? Pode falar. Abre o jogo. Pode abrir o jogo. Estamos... Estamos só entre nós, aqui no canal. Ninguém mais vai ficar sabendo. Você aí de casa já ficou uns dias sem tomar banho no frio? É muito bom, mano. Você deita lá, fedendo. Mas não fede muito, né? Dá aquele arominho, né? Estranho. Eu vejo pessoas mortas no outro. Tem um bote na câmera arrombado. Por que você fez isso? Você vê pessoas mortas? Por isso que você olha pro nada? Do nada? Entendi. Vamos passear? Palavra mágica. A galera tá falando que ele... Quando ele tá olhando pro nada, latindo e voltando pra trás, é que ele tá vendo pessoas mortas. Aí galera, mais uma etapa concluída. Pegamos os bonezinhos vermelhos que faltavam. Eu vou colocar esses pra vender na loja lá. Tem umas pecinhas aí que sobrou. Que faltava ela me entregar de primeiro pedido. E comprei embalagem também. O nome das embalagens que eu compro, não deu pra eu filmar na hora lá, que eu até acabei esquecendo. Tava lotado o lugar lá onde eu compro. Chama Net Embalagens. Fica ali na rua Tuiuti. Na Penha. É Penha? Na Penha. É ali. É ali. Joga aí, Net Embalagens aparece. Você que precisa comprar embalagem, os caras... É firmeza, mano. Então vamos lá. Voltar para Jundiá. A gente vai pegar umas peças de roupa também. Vai embalar tudo hoje. Os bonés vermelhos que já tem pra enviar. E finalizar o trampo. Eu acho que eu vou gravar hoje com o Diego. Demorou? Vamos lá. E aí, Brilho. Capotou o carro mesmo, mano? É, cara. Eu vim numa velocidade, fiz uma curva. Achei que eu tava no Need for Speed. Tava escutando muito o Scalip. Cuidado, ó. Queria fazer a curva cavalo de pau, ó. Passou. Zoeira, galera. Não é do brilho, não. É cavalo de pau, se fosse de ferro. Né? Entendeu? É? Pegou? Pegou. Fui aqui, perto de casa, aqui, ó. Na rua de baixo de casa. Acidente aí. Sem vítimas. Atração da vila agora, ó. Um monte de gente. Virou tipo uma quermessa, tá ligado? É verdade. Vamos fazer uma fogueira. Parece um pipoquinha, né? Vamos ver que podia mesmo. Parecer com aquelas... Virou sim. Carro capotado. Vambora. Já fiz a minha cobertura, meu mundo, minha vida, 24 horas. Então, eu tô indo ali na farmácia ali, galera. São exatamente meia-noite e meia. Garganta aqui tá mais podre do que nunca, velho. Nossa, tá inflamada pra caralho. As placas tectônicas de bosta voltaram com força máxima. Ela que o diga. Viu? Deixa eu esclarecer uma coisa. Cheirinho de bosta. Para, João Paulo. Para. Aduquem. Aduquem de bosta. Para, João Paulo. Para, ó. Combo, combo, combo. Aduquem. João Paulo, eu vou esfregar merda na sua cara. Eu vou fazer você comer. O que você quer esclarecer aqui que você ia falar? Não, é que teve um... Tem alguns... Não, na verdade eu tenho uma mania de mexer, de ficar rodando o meu pierce assim, ó. É. Aí teve um dia que alguém comentou que eu tava tirando o tatu. E não é, gente. Eu não tô tirando o tatu. Do nariz. É que eu tenho essa mania aqui, ó. De ficar girando o meu pierce aqui, ó. Ah, tá bom. Vai. Tá? Porque se eu quiser tirar o tatu, eu tirava. Para! Bosta! João Paulo, você vai... Nossa, João Paulo. Agradecer aí, ó. O Victor. É nóis, mano. Muito obrigado aí, hein. Tamo junto aí. Victor, você salvou a minha vida, hein. Aham. O Victor salvou a vida dela aqui, porque... Eu não consigo chegar perto dele. Tá foda essas placas... Bostônicas. Tectônicas. Ah, mano. Gente! Era 24 horas essa merda de farmácia. Aí vem aquela palavra, mulheres do meu Brasil, baroninho. O que que eu falo? Eu avisei, João Paulo. Me escuta, cara. Mas falaram que era 24 horas. Eu sempre falo pra você, me escuta. Galera, tem alguém armado na rua. Onde foi? Não sei. Não, João Paulo. Cadê os senhores? Tá ali. O cara armado puxou a arma aí na rua, aí com o carro. Não sei o que que era, não. Tava colocando as varas de pescar ali no carro. Viu, mãe? Que estranho. Os tiozinho na rua ali entrou em choque, hein. Nossa, que susto, maluco. Galera, eu vou lá pro Maeda. Muita gente aqui conhece, com certeza, o Japa Vlogs. Aquele moleque faz umas pegadinhas com a mãe, com a irmã. Grava uns vlogs estilo Meu Mundo, Minha Vida. E do nada ele veio aqui pra Campinas. Pra pescar. E chamou eu pra ir pescar também. Aí ele tá lá no Maeda. Eu fui lá no Maeda pra pescar com ele lá. Tá ele e uns brother dele também que faz vídeo. A gente vai colar lá. Vou ensinar os caras a pescar. Vou ser obrigado a dar esse show. Depois desse susto aí com alguém armado na rua. Você é louco. Galera, eu tô escutando música na caixinha da JBL. Do nada meu som parou, mano. O som do meu carro. Não funciona mais nada, ó. Parou, parou. Simplesmente. Eu tava escutando música, do nada deu um estampido assim. E tá na caixa de som, tá ligado? Deu um estralo. E já era. Não voltou mais a funcionar. Desde esse dia morreu. Ele tinha feito uma vez isso, mas voltou. Eu liguei o carro. Eu desliguei, liguei o carro e voltou. Aí dessa outra vez não voltou mais. Eu tenho que ir na Ford. Tô com azar no carro, hein. Tem que mandar benzer o carro, mano. Tem que mandar benzer, ó. Bati o carro. Tá mó zona aí pra arrumar o carro. A seguradora falou que não tem prazo pra arrumar meu carro. Tá lá fudido sem a placa. Agora o som quebrou. Ontem eu acordei, mano. A frente da minha casa tava inteira pintada de rosa. Os caras jogaram tipo uma tinta, um esmalte. No portão da minha casa. Pegou no meu carro, mano. Ali atrás. Manchou tudo de rosa. Uma tinta lazarenta. Mandei lavar o cara, mano. Passou produto. Passou cera. Esfregou lá com o produto que ele tem que arrancar a mancha. Não saiu, mano. Ele falou que penetrou na tinta do carro. Ele acha que polir não pode sair. Mas ele falou que corre o risco ainda de ficar e ter que pintar a parte de trás lá. Cês acreditam, mano? Nossa, os caras veio lá do Rio de Janeiro pra eu vir aqui chover. Puta que pariu. Saí de Jundiaí tava normal o tempo, mano. Virou legal, hein? Chegamos no Parque Maeda. Salve, Fernando. Estraguei a pesca dos caras. Eu não devia ter vindo, mano. Cheguei aqui e começou a chover, mano. Vai tomar no meu ânus. Galera, tá ligado aquela festa tão badalada que todo mundo tá falando? A Tomorrowland. Vai ser aqui, ó. No Parque Maeda. Vou mostrar o pico pra vocês onde vai ser. Ó, esse campão aqui, ó. Aqui também tem festa. Vai ser animão, hein? Ó, os caras do Maeda, velho. Que metido. Tomorrowland. Vamos que vamos. Vai colar na Tomorrowland, mano. Aí, comprei ingresso, velho. Passei o cartão dez vezes sem juros. O cara vai na balada e depois de seis meses continua pagando a festa. Eu já fiz isso. Quantas vezes. Vamos lá? Vamos mostrar pra esses caras do Rio de Janeiro como se pesca? Vem comigo. Aí, galera. Faz mais ou menos umas três horas e meia que eu cheguei. Faz três horas e meia que tá chovendo. Trouxe o azar e a chuva. O cara veio lá do Rio, mano. Não pegamos nada. Não pegamos nada. Tá foda, hein? Tá foda, muito foda. Os caras saíram lá, mó calorzão. Chegou aqui, frio, chuva. É foda, men. Vamos tentar ver se tem outro tanque ali que fica até mais tarde e é coberto. A gente vai pegar, velho. Porque esse aqui... Não, vai, cara. Eu tô sentindo. Tô sentindo isso desde a hora que eu cheguei. É mesmo que eu cheguei agora, né? Tá foda, galera. Puta que pariu, mano. O japa veio de longe aí a expectativa de pegar um peixe da hora. Dá tempo ainda. Mas até agora esse papo pegou sinusite aí, porque ele tá com dor de cabeça. Ele é bonito, mano. Ele é uma olhinha asiática. Ai, moleque. Aí, galera, mudamos de lugar aqui, ó. Saiu o primeiro... Primeiro boto. Ó. Aí, japa. Pra quem disse que nós não pegamos peixe, moleque. Ó. Caralho, mano. Bonitão, hein? Nossa, que pariu. Tem maior, hein? Vamos atrás dos gigantescos. Já era. Pelo que nós pegou. Fila da mãe, mano. Não deu nem pra pegar. Não deu nem pra bater forte, mano. Que cruzão esse peixe é, mano. Não, não. Quando pega acontece isso. Não, mas tá valendo. Pegamos, mano. Viu um peixe, pelo menos. Caralho. É, galera, novamente aí, ó. Ó. Paiou mesmo. Nós não conseguimos tirar foto com aquele que caiu. Agora é outro. Vamos ver se dá certo. Vendo um show aí no japa. O cara veio... Ó, ó, ó. Filma aqui. Olha, japa. Pega aqui, pega aqui, japa. Vai. Pegou ali, recolha. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Vai, velho. Pegou? Pegou. 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 Vai, dá um tranco. Ah, mano. Um double aqui. Tio, não se liga aí. Não é zica, filho. Caralho, mano. Eu tô com uma sorte hoje. Que nóis, cara. Cara, veio do Rio de Janeiro e não ia pegar o peixe, tio. Tá louco? Na minha quebrada. Escapou o dele. Aí, ó. Ih, moleque. Eu vou tirar uma foto aqui. Queria oferecer este peixe para toda a galera de Manaus. Setembro estou chegando aí. Silva, José, Tarobinha. Tem o Mauro também lá. E é nóis. Aqui, ó. Mais um pacuzinho. Aí, rapaziada. De Manaus. Homenagem especial para todos vocês, tá? Setembro é nóis aí. Tô com muita ostentação do peixe, mano. Não sei o que tá acontecendo. Acho que o japa trouxe sorte pra mim do Rio, ó. Valeu, hein, mano. Volto sempre aqui a junviar. Ai, cara. Ai. Não, agora vai, agora vai. Ai, caiu de novo. Ai, que barulho, mano. Não tá nem prendendo a isca no gonzão. Tô longe. Caralho, mano. Hoje eu tô tirando o dedão equivalente a todos os dias que eu fiquei sem pegar peixe. Aí, ó. Já sei quem que eu vou levar pra Manaus comigo, aí, ó. Vou levar o japa. Pra pescar tucunaré, pra me dar sorte. Galera, se liga que eu pesquei aqui, ó. Tava acabando de recolher, mano. Pesquei uma vara com um peixe. Vocês têm noção nisso, mano? Soltou. Vamos ver. Caralho, olha aqui, ó. Engatou na vara com um peixe, mano. O peixe escapou. Caralho, cara. Ganhou a varinha, tio. Olha isso, velho. Ganhou a vara, mano. Essa foi inédita, hein, mano. Se contar, ninguém acredita, velho. Pesquei uma vara com um peixe. Aí, galera, o que eu falei pra vocês lá do meu portão, ó. O cara jogou a tinta, ó. Pegou tudo aqui, ó. Parei. No chão. Aí pegou no carro, aqui, ó. Mandei lavar, mas ontem eu fui pescar, sujou tudo, ó. Ó, impregnou. Entrou a tinta na... Não sai nem fodendo. Vários pontos, ó. Tudo rosinha. Parece que foi um nóia que passou aí. O cara loucão de droga jogando aí. Extinta aí. Jogando as casas de baixo ali também. Manchou tudo o portão. Caixinha de correio. Galera, a gente tá agilizando de gravar uma pegadinha. Eu, o Márcio e o Japa. A gente vai fazer uma pegadinha bem louca, mano. Galera, estamos aqui só esquematizando a pegadinha. Se liga. Bonecão com tecido dentro. O Márcio tá fazendo as pernas dele. Aqui, ó. Cordão pra amarrar ele. Vai ficar muito foda. Eu adoro isso. Caralho, hein? Vai ficar ali, ó. E o defunto porta outro, hein? Aham. Essa vai ficar do caralho, hein? Nossa, pesado ele, hein? Essa aqui não vai me rodivar pra mãe ninguém. Ha, ha, roubado. Caralho. Tô me sentindo mal. Um bagulho ruim, né? Dá? Isso é louco. Tem que sacar alguém? Loucura, hein, ó. Não vai deixar tirar as pernas grossas do cara, hein? Tá aparecendo isso aqui? É? Ela vai aparecer outro barco. Não, mas aí vai cobrir. É só pra dar a impressão. Aí, parceiros. Os cariocas, tá tudo passando frio, moleque. Tá tudo batendo o queixo. Aí, ó. O cara com gozo ali. Eu o maior cegado aqui, ó. Clima normal pra mim. Eu quero ver você no Rio de camiseta. No dia que tiver sol de verdade, assim você vai aguentar. Britana. Galera, a gente colou aqui num kart, ó. Se liga. Como vocês sabem, eu tô em primeiro lugar aí no campeonato. Uma vitória, zero derrotas. E vim hoje aqui pra ganhar de novo, né? Vim aqui pra arregaçar de novo. Vou mostrar pra eles como é. Já bati ontem na pesca. Hoje vai ser no kart. Vamos ver. Esse aqui fica... Como chama aqui? Vila... Vila Prudente. Vila... Vila... Alá, Rafa. Alá, Rafa. Fica na Vila Prudente. Vamos lá. Bandeira azul. Os primeiros colocados alcançam os últimos. E o Willian tem preferência na pista, então tem que deixar os primeiros passados. Tá escutando? Porque isso aí vocês depois ficam fechando aí quando eu tiver ganhando. Vocês deixam passar quando eu tiver ganhando. É, deixa eu passar. É, deixa eu passar. Vamo que vamo. E vai começar a corrida aqui na cidade de São Paulo. Mais uma etapa do Campeonato Mundial. E foi dado a largada. João já sai ali em terceiro lugar. Ele que tem uma vitória invicto há mais de um ano. Com essa vitória nunca mais correu depois. E vamo lá. Veja que na frente tem dois adversários que não fazem parte do grupo. Eles que são muito bons. Então o João tem uma desvantagem hoje. João segue ali soltando o nitro já na primeira curva. João tem muita agilidade. O cara é muito bom. Já vai para a primeira curva. Essa curva é muito difícil, hein? E olha lá. Só foi falar. Girou. Já deu um acidente grave ali, ó. Vejo que a fratura exposta sangue na pista. Mas João é um guerreiro. Ele continua. Ele persiste na corrida. E vai que vai. Vamo lá. Opa. Mais um acidente. Esse cara de amarelo está na maldade, hein? É um arrombado. Vai ser penalizado. Ele está batendo em todo mundo. Ele veio para matar. Uma disputa incrível entre João Paulo e Márcio. O Márcio está na frente. Veja que está fechando, hein? Está fechando e já tomou um dedo do meio ali, hein? Tomou um dedo do meio. Isso já gera uma rivalidade na faixa de Gaza. Vamos lá. Disputa acirrada. No terceiro lugar, Márcio está na vantagem por três segundos. João já gastou todo o seu litro. Não tem mais o que fazer. Agora é só na habilidade. Só na técnica. Vai com calma, João. Faz essa turma. Vai com calma. Lindo. Maravilhoso. Agora vai para a reta. Pode ultrapassar agora na reta. Vai, João. Ultrapassa na reta. Vai, Brasil. Vai, Torresmo. Vai. Ultrapassou. Deixou o Márcio para trás. Esse João é bom demais, meu Deus do céu. Que curva incrível. Que agilidade. Que flexibilidade. Olha lá. Vai para a bandeirada. E é terceiro lugar. Terceiro lugar. Uma classificação maravilhosa para o gordo. Vamos finalizando a transmissão. Muito obrigado. A mais uma corrida de kart. Do meu mundo, minha vida. Terceiro lugar, galera. Bati duas vezes, mano. A perna deve estar até roxa agora. E aí, Japa. Curtiu? Porra, mano. Primeiro lugar, finalmente. É o primeiro lugar de baixo para cima. Foda, pistinha da hora, hein? Vai, maneiro, maneiro. Vai, cara. É a hora. Nossa, eu sofri dois acidentes graves ali. Vou até passar no médio. Nossa, eu vou atirar aqui, mano. Caralho, ó. Aqui a junta do joelho está doendo, mano. Puta aqui, pariu. A mão do rio, velho. A mão eu não sinto nada. Galera, se fosse correr só nós aqui, só nós, eu ia ganhar, ó. É. João Paulo, Márcio em segundo, o Lucas Jesus em segundo. Dá um tempinho aqui, ó. Por cinco segundos. Ah, moleque. É que estratégia, tio. É a primeira vez, né? Elaine, tadinha. Um inútil. Quem falou? Olha aqui, ó. Primeiro, moço. Tá doido? Fih, eu dei umas quatro, cinco voltas da Elaine, tadinha. Já só uma cabecinha amarela, tio. Galera, a gente vai sair agora, aproveitar que parou de chover, tava chovendo até agora. E a gente vai sair pra gravar a pegadinha do corpo. Olha isso, mano. Uma sensação ruim, velho. Isso é doido, parece gente, meu. Daqui a pouco a gente volta, então, galera. Vamos fazer a correria pra gravar essa parada hoje. É nóis. O pior que pode acontecer, mano, é ver um policial disfarçado, né? É, então. Dá um tiro, nóis. Se ele acesse o vídeo, for pro ar, é o que deu tudo certo. Ó, a caçuca caiu, ó. Galera, estamos opostos aqui para fazer a primeira cena da pegadinha. Todo mundo nervoso, porque gravar a pegadinha dá nervoso. Ainda mais essa, né, velho? Ainda mais essa de um corpo aí, ó. Porra. Japa tá quase cagando. Todo mundo aqui tá quase cagando. É a primeira cena, né, velho? É mais nervoso, depois... É, eu já fiz isso várias vezes. De verdade, hein. Tem mais cinco, seis pessoas no voto. Ah, tá bom já, né? Vamos que vamos. Vai, 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 vai. Viu, tem um ponto de táxi. Ele virava chegar com o corpo, mano. Pedindo pro taxista levar em algum lugar, tá ligado? Cê consegue lá? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Galera, lançamos a pegadinha aqui, ó. Teve uma galera que aprovou Teve uma galera que reprovou, achou sem graça Teve muita gente que achou engraçado Tá em uma média que digamos Digamos que Tá fazendo um sucesso, tá ligado? Tá aqui ó, 215 deslikes 6.600 likes É uma média boa, né? Pra ser uma coisa diferente A galera tava esperando o resumo do meu mundo e minha vida E eu acabei lançando a pegadinha Teve um impacto assim Que a galera ficou meio Cadê o resumo? Mas mano, é normal Porque a galera falou que eu vou parar de fazer resumo E só fazer esses bagulho no meu canal, tá louco O canal chama meu mundo e minha vida, mano É um reality show que Não tem fim, como eu já falei, eu vou fazer pra quem curte Demorou? Mano, olha isso aqui Vou até filmar aqui Filma aqui pra mim, o kart de ontem O que que dá um gordo ir pro kart? Tá pegando legal aí? Ficou uma bola roxa, mano Teve um acidente no kart lá Pelota de sebo também dentro do carrinho O bagulho foi foda, mano Galera, eu fiquei com dó do japa, mano O japa veio só pra pescar, velho Saiu lá do Rio de Janeiro Pra tentar pescar e ó o tempo, ó Quase todos os dias que ele ficou aqui Em Jundiaí, mano Choveu, velho E fez muito frio Então não dá nem pra ir pescar, cara E fica foda de levar ele pra algum rolê também Porque, mano, não tem o que fazer nessa chuva Hoje a gente vai ir pra São Paulo Lá no parque do Ibirapuera Andar de skate ali Tem o Neko que anda de skate também Dá um rolezinho lá E a gente vai lá pra Sampa O único lugar coberto que tem Que dá pra fazer alguma coisa E depois vai no show do meu irmão Os cara é do Rio de Janeiro Os cara é do RJ Tem que levar no funk RJ é 40 graus, mano Aqui, ó 40 graus Vou passar a pegar meu irmão agora E a gente vai comer em algum lugar E vai pra São Paulo Demorou? Então é nóis Vamos que vamos Ó a horta da minha mãe, maluco do céu Que horta bonita, velho Ó Caralho Olha Lembrando que ela usa Ela usa adubo, mano Já vejamos aqui que meu chinelo está aqui Mano Nossa Que isso, mano Pode ser eu aqui, mano Hã? Juro por Deus Galera, olha isso Que porra é essa, mano Olha isso Nossa, que esculacho, Du É porque eu vou explicar a ideia Não tem problema aí, entendeu? Você tá na nóis, mano Você tá fumando pedra, cara Não tem problema aí, entendeu? Caralho, nunca vi isso, mano Fica acumulando, cara Fica acumulando Fica acumulando O quarto do cara não dá pra sair Tipo, você tem que fazer lá Não tem como não olhar pra cara desse cara E lembrar da friboi, né? De quê? Esta carne é friboi? É friboi, mano Não tem como Ele tá tipo o Yudi, tá ligado? É Olhou pro Yudi É Playstation É Playstation Aô, galera do meu mundo, minha vida Estamos indo para o parque do Ibirapuera Andar de skate e mandar uns flips e uns kickflips Helene aqui do meu lado, bonita como sempre M.C. Dudu no banco de trás, esvanjando o estilo João pilotando o carro igual Rubinho Barrichello Os meus amigos do Rio de Janeiro estão vindo logo ali atrás Vamos lá que hoje vai ser um vídeo bacana demais Vamos lá que hoje vai ser um vídeo bacana demais Mas mesmo assim eu vou levar numa mecânica Do nada parou meu som, mano Eu tinha mostrado no vídeo aí pra vocês que eu tava usando a caixinha da JBL Do nada voltou agora Ai, que doideira Acho que foi esse... É, ele falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu ligar Pra parar de falar E no meio da estrada nós vai levando adiante Ele tá na terceira faixa da pista da Bandeirantes É o João, é o Dudu e a Helene E acabou a rima Galera, chegamos aqui no parque do Ibirapuera Olha o que a gente trombou aqui Uma Hilux rosa, mano Olha que louco Ó, ó, na cuíque Então é na cuíca É na cuíque, hein Pisco, pisco, pisco Ô, Japa Mostra aí sua habilidade Eu tô ligado que você anda de skate pra caralho, mano Anda sim Representa, RJ 900 graus Meu Deus, que calor Levei ela pra conhecer o Cristo Redentor Legal aqui é só descer Depois é ruim pra subir, ó Ontem o Cueca fez o... Fez um campeonato de best-trick aqui Lotou, mano Foi mó louco E aí, firmeza? Não tem que parir Um salve, um salve pro Júlio, pra Gabi, pro Chrisley É nóis, valeu Nóis Tira fotos assim Vai, Japa Eu não Tá no seu pé, mano Só um rolezinho pra esquentar, vai Não, já me arrependi Não, mas na descida aqui, ó Sobe em cima e solta o corpo, vai Não Vai, mano Só um Um quadradinho andar só Só que eu vou falar que você veio no Ibira e anda de skate, pô Vai, mano, você tá até com o tênis apropriado já Faz skate É de skate? Não É de que? Não sei Não, bora Gordo andando de skate, ó Gordo andando de skate é assim, ó Na subida Põe a mulher pra puxar Vai, porra Vai mais rápido Quero mais impulso Vai Vai É assim É assim que gordo anda, mano Na descida vai Mas na subida não vai, não Não pega Valeu, 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 valeu Esse cara é folgado, hein Galera, o Japa foi dormir, mano No carro Vocês têm noção? Falou que tava muito frio E que ele não tava aguentando ficar aqui Não andou de skate Ramelou no skate Não gravou vídeo com nós Ramelou no vídeo E não E não E não E não Aguentou o frio de São Paulo Japa Ramelão Agora a gente vai no show do Duduzão Japa Ramelão Vamos no show Do Duduzão O primeiro é o MC, ó Novidade, hein O primeiro é o MC que samba Pô, galera Dá uma moral aí Canta junto comigo essa merda Dessa porra Dessa música que tô divulgando Caralho Quer defender piranha Quer defender Vai Tá com periga Cuida e leva pra casa Quem tá parado é viado Quem tá parado é viado Quem tá parado é viado Com exceção das mulheres dos homens que estão casados Quero ensinar pra vocês Um hino que já é tradição nos bailes funk do Rio de Janeiro Quando eu disse assim O Silvia O Silvia Piranha E o DJ é o que? Viado O Silvia E o DJ é o que? Viado O Silvia E o DJ é o que? Viado O certo é o certo O errado é o errado A prova da regeneração Tá aqui no palco O meu DJ O DJ Sedu Diretamente de São Bernardo do Campo Moleque é o exemplo da vitória Da regeneração Há pouco mais de três meses Que ele trabalha comigo Chega aí, viado Bota a cara aqui, caralho Você é exemplo, porra Vem cá Vem cá, porra DJ Sedu Moleque acaba de sair de uma clínica De reabilitação Para homossexuais E hoje o meu DJ É o ex-viado Ex-viado Vai te falar Pro DJ Sedu O povo Pala no cu do DJ O Silvia E o DJ é o que? O Silvia E o DJ é o que? Pala no cu do DJ Obrigado, Dona Leite Obrigado, Dona Leite Aos meu Deus Que calor Levei ela Pra conhecer O Cristo Eleitor Ela se apaixonou Ela se apaixonou E na garupa D.R.1 Ela falou Eu sou que vou Já é sensação Já é sensação A partir desse momento A menina faz assim Sim, sim, sim Faz o meu pão de trampolim Assim, assim Faz o meu pão de trampolim Assim, assim É o meu mundo, minha vida Um presente, meu mundo Finalizou, é nóis Toma Valeu, rapaziada, pela atenção Vamos juntos, é nóis E aí? Já era Toma aí Finalizou Falou, falou Falou Salve aí pro canal Vindade Solteiro Parceiro É nóis Valeu Aqui, ó Muita coreirinha Aqui, ó Muita coreirinha Deus do livre Coisa desse, rapazinha Galera, vou ter que falar um pouco Baixo Que a rapaziada já tá dormindo Já São 5h50 da manhã É, a gente chegou do show Do MC Dudu Os caras já capotou E eu vim editar o vídeo Aqui pra vocês Esse vídeo que você tá assistindo agora E eu queria falar Algumas coisas rápidas aí Sobre o canal Meu Mundo, Minha Vida É, a galera tem Às vezes perguntas Sobre o Minhoca O que é que aconteceu Com o Minhoca Mano O Meu Mundo, Minha Vida E o Minhoca Não tem mais a parceria Há algum tempo já É, o Minhoca Graças a Deus Tá em outras duas marcas Uma marca de shape E uma marca de roupa Que é uma marca Voltada somente Pro skate Eles também fazem vídeos E tal Então o Minhoca Tá sendo patrocinado Por uma galera do skate Então ele tá evoluindo Bem mais, tá ligado Porque ele anda Com bastante skatista Então tem cara Pra apoiar ele Ele se empolga mais Tipo, andando junto Com um monte de skatista Então eu acho que Isso foi bom pra ele também Então não temos mais A parceria com o Minhoca Mas eu acho que O Meu Mundo, Minha Vida Só fez bem pra ele Porque mano Esses tempos que a gente Ficou com a parceria Fez com que ele aparecesse No Youtube Então outras marcas Viram ele Curtiram Então patrocinando Então mano Eu desejo muita boa sorte Pro Minhoca Espero que a galera aí Do Meu Mundo, Minha Vida Tenha entendido também E espero que tenha respondido A pergunta de vocês Sobre o Minhoca Então o Minhoca Continua andando skate Tá muito bem Com dois patrocínios E é isso aí mano Boa sorte Minhoca Tamo junto aí Espero que você tenha curtido Esse tempo de parceria Com o Meu Mundo, Minha Vida Espero que tenha ajudado você Em alguma coisa E é nóis A outra pergunta é sobre o Insanos O Insanos nunca vai acabar Eu posso garantir pra você Que a gente vai voltar a gravar O Diego agora Tá saindo do trampo dele Eu acho que a gente vai ter Mais tempo pra gravar E em breve Tamo de volta aí Demorou? E eu vou fazer o sorteio Da promoção Do Churras na Casa do João Vai ser agora né Dia 28 Madrugada do dia 28 Vamos fazer o sorteio Ver quem são os 10 ganhadores Da promoção Pra colar aqui em casa Aqui Um churras muito louco Fechou? Deixa eu abrir o Facebook aqui Já pra fazer o sorteio Aqui ó Pra vocês verem que minha marmelada A minha página Eu vou sortear de primeira Pra depois não falar Ô teve você Sorteou várias vezes Promoções Vamos esperar abrir aqui ó Gerenciar promoções Promoção do Churras na Casa do João 4.722 pessoas estão participando São as pessoas que realmente vão poder vir no Churras Então ó Sortear Né Número de ganhadores São 10 E vamos sortear Sorteando Sorteio realizado nesse link Vamos lá Só vou tirar um pouco aqui Pra não ir o O e-mail da galera Ó só ganhou homem A Helene não vai ter uma companheira aí Ó Os ganhadores foram Matheus Gurlati Garcia O Kaique Guedes O Vitor Gouveia Leonardo Longato Elias Hayashi Brenna Arthur Henrique Facioli Vinícius Benedito Leonardo Lindoso E Marco Aurélio Tá aqui ó Deixa eu tentar tampar e-mail dos caras Que eu não gosto de mostrar e-mail Que depois Né Vamos ver aqui se dá pra tampar Ó Foram esses caras que ganharam aqui Cada um vai poder trazer um acompanhante Demorou? Então tá os 10 ganhadores Eu vou deixar na descrição O nome dos ganhadores aí Se for algum amigo seu Você já avisa aí também pra mim Demorou? Faz o favor aí Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu Deixa aquele like Deixa o seu favorito aí Comenta E é nóis E ó Sem ser essa semana a outra Eu vou fazer o especial 7 dias Lá no bar do meu pai Demorou? Aí eu já deixo avisado bem antes Pra galera colar lá durante a semana Pra nós trocar ideia Fechou? Então tamo junto aí Até o próximo vídeo É nóis mano Abraço Vai, 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 vai E ninguém viu nada Ninguém viu nada É nóis mano E aí É nóis mano